Fala aí Tropa Elite 1000, tudo bem? Aqui é o Capitão Cacavo, tô em Brasília numa missão, eu quero aproveitar o caminho que eu tô pegando agora pra ir lá pro quartel, pra te contar duas coisas bem interessantes a respeito da nossa profissão. E a primeira delas é essa possibilidade de você conhecer outras cidades. Então eu tô aqui dirigindo em Brasília, nunca imaginei que ia estar dirigindo em Brasília, né? Eu sou carioca, sempre morei no Rio de Janeiro, servi no Paraná depois, quatro anos, e do nada recebi uma missão e tô aqui, tô aqui dirigindo, indo pro quartel. Então esse é um aspecto muito interessante, né? Que é você poder passar alguns dias em outras cidades e conhecer um pouco das cidades, conhecer um pouco das características, né? Desses outros lugares. E eu tô bem impressionado, inclusive, né? Brasília é bem diferente do que eu imaginava. Então são experiências muito gratificantes, entende? De você poder viver isso, rotinas diferentes. Então é uma rotina completamente diferente à que eu tô vivendo nessas duas semanas aqui na missão. E o segundo aspecto é o seguinte, é a possibilidade de você reencontrar amigos. Eu tô aqui no carro de um amigo meu. Então eu consegui vir pra Brasília e tô hospedado na casa de um casal amigo meu. Ele não usa o carro e aí eu tô podendo utilizar o carro pra poder ir pro local onde a missão tá acontecendo. Então a missão é um treinamento, né? Simples, nada de outro mundo. E aí eu consigo pegar o carro dele e ir pra lá. Então isso é outro aspecto muito bacana. Você dificilmente vai chegar numa cidade sem conhecer alguém. Muito provavelmente você vai pegar uma missão em algum lugar e vai ter alguém da sua turma ou vai ter alguém que é contemporâneo seu de formação, que você tem amizade. Cara, então isso é muito legal e é uma característica muito da nossa profissão, né? Dificilmente em outras profissões você conhece pessoas pelo país todo, várias cidades que podem te apoiar, que podem te ajudar com alguma coisa, tá? Então a gente tem esse benefício também. Você nunca vai estar sozinho, independente da cidade onde você vai estar rodando, tá bom? Então eu queria deixar essa mensagem pra você. Já tô quase chegando aqui no quartel, é bem pertinho, tá bom? Pra te motivar, te motivar a estudar, a continuar fazendo o seu trabalho, porque você vai viver experiências assim que são simples, mas ao mesmo tempo são muito boas e muito gratificantes, tá bom? E eu espero que você tenha de verdade a possibilidade de viver uma experiência como essa, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima! Tchau!